Família que morava num barraco que nem o banheiro tinha, começa a ver o sonho sendo construído. Eu vou ter uma casa linda, maravilhosa. A casa que eu nunca teve. Ah, que maravilha. Licença. Ó, dona Francis Dalmo, deixa eu explicar pra senhora como é que funciona aqui, ó. Aqui, onde nós estamos nesse momento, é a sala da senhora, tá bom? Aqui é a parte da sala, viu? Ali! É a cozinha. Vamos lá na cozinha, vamos entrando lá. Pode ir. O pessoal tá trabalhando aqui nesse momento, a gente não vai atrapalhar muito eles. Olha, isso aqui é a nossa cozinha. Tá vendo? Aí a gente tem essa janela, ó, da Sérgio Proctal. Aqui vai ser uma janela de vidro, tá bom? Ficar bem linda. Aqui eu acho que vai ficar a pia da senhora, tá certo? Onde é o quarto da mamãe? Aí, ó. Tá vendo? Bora dar um bom dia pro tio Antônio que tá trabalhando. Bom dia. Bom dia. Olha aí, tá vendo? Olha, a senhora passou pelo banheiro. Entra no banheiro, bora ver se cabe todo mundo aí. Vamos ver se cabe todo mundo aí dentro, tá bom? É grande. É grande. É grande. É grande. Então, vamos ansiosos para o término da obra. Legenda por Sônia Ruberti